Olá meus amigos, belezinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então pessoal, hoje eu vim na volta, passear um pouquinho, vim conhecer aqui em Juiz de Fora um lugar chamado Parque Municipal. É tipo o Sesc, né? Aqui tem na minha cidade de Petrópolis, é um parque onde as pessoas podem vir, tomar banho de piscina, passear, ter um pouquinho de contato com a natureza, né? Um lugar aqui de graça, gratuito, muito legal, quem não conhece, quem mora aqui em Juiz de Fora, venham que vocês vão gostar, é pertinho do centro, mais ou menos 15 a 20 minutos do centro e vale a pena vocês conhecerem aqui, é um lugar bem arvorizado, bem legal, bem bacana então, assim, infraestrutura muito grande, tem bastante coisa, tem restaurante, tem banheiro, tudo muito limpinho, muito bem cuidado é um lugar maravilhoso, gostei muito, os funcionários aqui são muito educados, atendem bem as pessoas então eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, um pouquinho do parque essa área que eu estou aqui é uma área onde tem a parte, né, de estrutura daqui do parque, né, que cuida e tal tem banheiro, tem vários banheiros aqui, o banheiro é muito limpo, muito bem, cuidadinho tudo muito legal, gente, estou adorando, cheguei agora aqui agora são exatamente, deixa eu ver aqui, são 10h05, 10h05 da manhã, acabei de chegar e eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do lugar aqui é um lugar muito bonito, gente, tem muita natureza, tem piscina, tem bastante coisa mas é tipo um Sesc, né, é mais ou menos isso, na nossa cidade, na minha cidade de Petrópolis acho que na cidade vocês também, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui e vou gravar um pouquinho não vou mostrar muito, porque tem muita gente aqui, né, gente, então não posso ficar mostrando as pessoas aqui ninguém tem que aparecer no vídeo de ninguém, né então o que der para mostrar para vocês aqui um pouquinho do meu dia, eu vou mostrar para vocês aqui vou passar a parte da manhã aqui e mais tarde vou para casa, almoçar, descansar um pouquinho que hoje estou de folga então vamos lá, gente, espero que vocês gostem do vídeo aí aqui, gente, tem umas placas, tá vendo, mostrando algumas coisas aqui, algumas informações tá vendo, aí tem aqui, ó, fonte, cadê? fonte do amor, vou mostrar a vocês a fonte do amor essa casinha aqui, ó, olha só que bonitinho, gente que coisa bonitinha, ó, uma casinha ali só vou fazer foto, aí tem um laguinho aqui, ó um laguinho com uma estátuazinha ali olha só que gracinha, que bonitinho, gente, aí tem umas plaquinhas aqui, ó informação água não potável, o pessoal não beber, né bonitinho é um lugar com telhadinho aí tem uma fonte aqui assim, ó só que hoje não tá saindo água, não de repente é porque o pessoal tá bebendo água aí tem uma escultura aqui aí tem uma plaquinha aqui, ó dizendo que não é água potável, o pessoal não pode beber ó, bonitinho lugar aqui, ó, aqui é uma sombrinha gostosa aí tem aqui o lago, ó deve ter peixe aqui, imagina que tem umas plantas aquáticas aqui, ó tem umas tátuazinhas ali o lugar é assim, gente, ó, bem arborizado bem legal, bem grande, ó tem espaço pra andar à vontade você ficar à vontade, deitar na grama se distrair muito bacana, muito legal lugar maravilhoso, adorei e é pertinho do meu trabalho, pertinho de onde eu moro vou estar sempre por aqui, gente aí isso aqui é uma parte aqui de cima vocês têm uma visão geral de tudo aqui, ó dá pra ver bem o lugar aqui, bem bacana muito show, gente, muito show adorei esse lugar, não sabia que tinha isso daqui acho que muita gente hoje de fora não sabe, gente porque tá tão vazio hoje aqui e as pessoas costumam, às vezes, ir caminhar ir pra outros lugares não vem pra cá pra aproveitar essa maravilha aqui, ó olha só, gente muita natureza assim, razoavelmente cheio, né pro tamanho do lugar hoje mas muito tranquilo muito, muito tranquilo gente, aqui tem muita árvore de pinha eu tava querendo pinha de natal eu já sei onde eu vou conseguir as pinhas de natal nossa, aqui tem muita dessa árvore muita, pra todo lado tem e o chão tá lotado vou mostrar pra vocês quando eu passar perto tá lotado é claro que antes de ir embora eu vou com a minha bolsinha cheia de pinha pra casa, né pra fazer minha decoraçãozinha de natal e olha só, gente é muito bacana tá vendo aqui a parte de um prédio aqui eu não sei o que que é deve ser administração ou talvez um campo de futebol lá dentro só site, né tem um portão aqui, ó eu acho que seja, né então tem muita coisa pra fazer aqui, gente ó muita coisa o lugar é muito legal tô apaixonado por isso aqui, gente adorei é pra cá que eu vou vir todo final de semana eu posso vir de bicicleta, gente eu vim de carro hoje meu carro tá muito tempo parado também em casa, né então eu posso vir de bicicleta tranquilo sem problema nenhum perdão aí, gente engasguei eu posso vir de bicicleta pra cá sem problema nenhum que dá pra chegar tranquilo até a pé se eu quiser é, a gente tava falando pra vocês que é a unidade do Sesc realmente é uma unidade do Sesc deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Sesc tá vendo, ó ali unidade do Sesc de Minas Gerais cidade, prefeitura municipal de Juiz de Fora em com o que? comodata sem ônibus para atender atender a comunidade ó então é uma unidade do Sesc mesmo isso aqui eu falei que parecia do Sesc realmente é do Sesc aí vindo aqui pra trás, ó tem quadra de futebol tem várias quadras de futebol de vôlei pra vocês poderem jogar aqui à vontade, ó tem uma quadra aqui atrás bem grande, ó bem bacana muito espaço, gente muito espaço verde aqui, ó muito arborizado nossa, isso aqui é uma delícia, gente tem cada lugar legal pra você sentar aqui e passar uma tarde gostosa fazer um piquenique você passar uma tarde aqui descansando distraindo a cabeça nossa, maravilhoso muito bom aqui a parte de trás, ó tem infraestrutura a gente pode parar em carro aqui se vocês quiserem é logo na frente do parque aqui é de graça ninguém paga nada nem pra fazer a carteirinha que você pode fazer a carteirinha pra usar a piscina que eu vou mostrar pra vocês e nem pra entrar vocês não pagam nada é tudo de graça, tá? e assim de segunda a sexta segunda a domingo não, de terça a domingo que funciona aqui vocês podem consultar na internet aí Sesc de Juiz de Fora parque municipal, né? bota parque municipal que vão achar que vai encontrar esse lugar maravilhoso aqui, ó aqui tem esse lago aqui, gente olha que bonito aqui deve estar lotado de peixe e tá mesmo ali, ó olha cheio de tilápia, gente olha a tilápia ali nadando não sei se vocês estão conseguindo ver olha olha o tamanho daquela tilápia lá gente, olha que linda vocês estão conseguindo ver no vídeo aí, né? olha lá tem tilápia tem tartaruga tá lotada de peixe, olha olha que peixe grandão aí tem peixe em filhotinho ali também muita coisa tem uma tartaruguinha lá no meio nadando sozinha olha lá tá afundando olha os peixes enormes, gente eles são tilápia parece que é tilápia mesmo pelo tamanho tá lotado o lago aqui é um lago, né? um lago artificial tá cheio de filhotinho olha acho que vocês estão conseguindo ver ali no vídeo ali, ó olha tem uma enorme lá embaixo, gente olha deve ter mais de 5kg cada peixe desse e uma tartaruguinha lá no meio sozinha nadando acho que estou conseguindo mostrar pra vocês olha lá ela sobe e desce sobe e desce olha lá nadando olha olha que gracinha, gente olha lá tá vendo? uma tartaruguinha lá tá indo embora tá esperando e os peixes aqui embaixo perto de mim agora os peixes aqui, ó tá lotado de peixe esse lago aqui muito, muito bacana, gente adorei o parque aqui é bem grande, gente tem muito lugar pra você ficar à vontade aqui, ó pra sentar passar uma tarde gostosa bem arborizado vários banquinhos aqui pra sentar também, ó nossa, é muito bom, gente adorei isso daqui olha tem esse lago enorme aqui, ó pessoas poderem admirar aqui eu creio que não posso pegar de peixe não mas que tá lotado de peixe aqui, tá, gente nossa, fiquei aqui impressionado ah, quem deram eu poder trazer uma varinha e pescar aqui pegar uns peixe aqui nesse lago Jesus ia ficar um feliz da vida olha enorme, gente enorme, enorme lugar uma estrutura muito boa eu estou impressionado com um lugar tão bacana e de graça, gente de graça ninguém paga nada olha que coisa maravilhosa olha só aí tem uns lugares que vocês podem sentar, ó tem uns banquinhos vocês fazem piquenique eu não sei se pode fazer churrasco aqui acredito que possa, né sei lá não sei mas você pode passar uma tarde gostosa, gente com a sua família sozinho se quiser igual eu estou aqui sozinho hoje aproveitando esse lugar maravilhoso olha só pessoal tinha comentado com vocês o negócio de pinha olha aqui como é que tá olha só o chão como é que tá cheio olha cadapinha enorme olha só que bonito o chão aqui tá cheio tá crivado de chão tem muito aqui no chão muito, muito, muito onde você olha tem e é grandona tá vendo bonita grandona tão enorme as árvores aqui estão lotadas tem muita coisa olha só essas árvores aqui estão lotadas 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 e o chão que tá crivado também tem muito aqui pelo chão olha só bacana muita coisa olha aí pra jogar pra tudo lá tem vários tamanhos tem pequena tem grandona tem várias aqui muito legal muito bacana muita coisa olha aqui tem tem umas enormes aqui olha o tamanho desse aqui perto da minha mão grandona olha só que legal aqui gente tem uma casinha aqui arborizada aqui aí tudo tem trilho pra você passar pra não passar pra grama igual eu estou fazendo nesse momento passando errado fazendo besteira aí o lago aqui eu estou impressionado que está lotado lotado de tilápia olha olha isso aqui gente não vou fazer barulho não olha aqui esse lago aqui está lotado de tilápia mesmo a gente tem cada uma gigantesca é lógico que eu vou perguntar lá na portaria quando eu sair você pode pegar peixe aqui né eu acredito que não possa não né mas é uma pena né tanto peixe aqui gente está lotado ninguém pode pegar mas é a vida né pode ser fazer o que né acho que o lugar lindo maravilhoso é gente olha 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 estou impressionado gente é um lugar de graça que ninguém paga nada pode vir para cá passar o dia e ninguém vem ninguém faz nada é fazer o que né gente parece que a água aqui deixa eu falar bem perto depois de sair de perto a água aqui eu não sei se não está muito oxigenada ou se eles estão realmente só comendo alguma coisa porque estão vindo tudo para cá essa parte aqui está vendo eu acho que eles ficam aqui nesse cantinho esperando que as pessoas joguem comida está vendo tem um monte ali acho que as pessoas jogam um resto de farelo de coisas aqui e eles estão acostumados a vir para cá esse cantinho aqui do lago para comer ou a água está com pouco oxigênio nesse canto aqui tem mais oxigênio estão vindo para cá para respirar não sei não sei o que eles estão fazendo aqui não mas tem muito aqui eles ficam tudo nesse cantinho aqui ali estão tudo paradinho está vendo mas não sei oxigênio acho que não seja não estou vendo cair coisa aqui na água acho que é da árvore que está caindo alguma coisa aqui ali vem aqui comer não sei não entendi porque eles estão nesse cantinho aqui no cantinho estão vindo tudo para cá está vendo eles ficam paradinho ali está vendo fica paradinho olhando parece que ele está escutando o que eu estou falando ou então parece que ele está esperando jogar alguma coisa para ele está vendo eles ficam tudo aqui vai entrando para cá acho que eles veem as pessoas aqui e ficam esperando jogar comida acho que eles estão acostumados assim já deve ser isso aqui gente aqui é uma parte também a parte de trás aqui pode fazer churrasco que eu estou vendo tem gente fazendo churrasco ali embaixo está vendo ali embaixo tem que ver a parte azul que vocês estão vendo na parte da piscina aí tem um outro lago menor aqui tem várias partes bacana vocês podem passear aqui aí aqui outra visão do lago do lado de cá gente eu estou impressionado que esse lago está lotado de tilápia e não pode pegar uma tilapinha para levar para casa eu podia pegar uma de lembrancinha pena que não pode ai jesus para que eu fui ver isso ai ai meu pai mas aqui é muito legal gente muito bacana tem muito lugar tem um lago ali também vocês podem andar lá na parte de baixo da piscina tem adulto e criança lá que vocês podem tomar banho à vontade lá pessoal se você não é de hoje de fora e não conhece esse lugar aqui maravilhoso olha olha isso daqui se você não é daqui da cidade não conhece esse lugar aqui esse parque do sesc aqui vocês estão perdendo se você é da cidade e assistir meu canal aqui vem para cá gente final de semana dia de semana a hora que vocês quiserem passear aqui fica aberto o dia inteiro olha só que lugar maravilhoso olha essa paz que eu estou aqui debaixo das árvores aqui na sombra aqui bem gostoso tem sol tem água tem tudo vocês aproveitarem aqui olha gente que legal olha só que bacana é maravilhoso se você não vem vem para cá olha essa parte do parque aqui gente aqui perto daquele lago está vendo tem outro lago menor aqui aí tem uma casinha aqui que bonitinho aí tem um negócio de água correndo aqui que vem do lago maior ali vocês podem vir aqui sentar também olha que gostoso aqui sentar aqui bater um papo escutar esse barulhinho de água vou mostrar vou mostrar a vocês aqui gente olha que barulhinho gostoso de água correndo aqui olha e está cheio de peixe aqui também gente olha meu Deus do céu está cheio de filhotes de lá vem para todo lado aqui é muito peixe gente olha aí a água vem correndo lá de cima os filhotes de lá vem tudo para cá vem para esse lago de cá a água vem atravessa aqui passa para o lado de lá aqui tem um monte de peixinho pequeno tem peixe maiores também ali depois que eles crescem mais com certeza eles passam lá para o outro lado aquele lago de lá que deve estar lotado também de tilap nossa senhora gente bom demais olha só pessoal agora estou sentado aqui no banquinho no banquinho aqui tem uma paisagem maravilhosa lá atrás de mim lá atrás fica aquela parte lá de trás aqui fica a piscina a área de piscina gente eu ia na piscina hoje mas eu não vou não está muito cheio está lotado a piscina então não vou não vou deixar para vir dia de semana quando estiver de folga outro dia que eu venho com mais calma poder aproveitar mais aqui hoje não vai dar não não dá nem para nadar direito está cheio de criança muita gente nós estamos se esbarrando não deixa para vir dia de semana que deve estar mais vazio porque hoje é domingo então vem todo mundo para cá mas olha lá atrás de mim olha só gente que maravilha olha esse lugar lindo olha está um dia maravilhoso de sol aqui hoje está vendo então como eu falei ali atrás essa parte de trás aqui é onde fica a piscina aí aqui atrás tem um lago e na minha frente aqui tem outro lago que está mostrando vocês aí tem a estilápia que está lotada eu estou apaixonado pela estilápia é doido pegar a estilápia e não posso ai que maldade gente mas o lugar aqui é maravilhoso venham que vale a pena é gente definitivamente eu achei meu lugar para poder passear em Juiz de Fora quando tiver de folga quiser dar uma volta distrair a cabeça passear é aqui é aqui que eu venho olha só gente que lugar delicioso isso aqui dia de semana que está mais vazio isso aqui deve ser melhor poder vir para cá hoje está lotado de gente aqui eu estava mais vazio quando eu cheguei mas cada vez está enchendo mais o pessoal está vindo mais tarde para cá mas o lugar é bom demais a gente pode fazer churrasco porque eu estou vendo aqui tem uma parte aqui onde eu estou chegando aqui o pessoal faz churrasco ali aqui é muito arborizado tem muita árvore gente olha só aquela parte que legal ali vou mostrar vocês aqui peraí olha essa parte de cá onde eu vim tem um parquinho ali as crianças ficam ali brincando e tal olha a outra parte lá da piscina naquele lado de lá e para cá tem essa parte arborizada aqui o pessoal faz churrasco faz piquenique olha essas árvores aqui vários eucaliptos aqui gente olha que coisa linda olha isso aí aqui tem essa parte aqui toda de com árvores olha as pessoas se reúnem e vêm para cá fazer piquenique muito bom gente nossa eu estou apaixonado esse lugar é bom demais mas olha para onde olha tem lugar gostoso para ficar para onde olha é bonito o lugar aí tem várias quadras aqui ó de futebol de vôlei de tudo que o pessoal pode jogar e tem esse negócio aqui que corre água em volta do parque todinho está vendo a água fica correndo em volta aqui olha que legal a água que vem lá em cima daquela represa lá da represa não daquela da fonte olha que bacana aqui gente igual eu falei com vocês tem essa parte aqui que vocês podem vir fazer churrasco sim tem mesa tem banco aí tem churrasqueiro toda de pedra aqui ó só trazer a grelha de vocês e fazer churrasco de vocês aqui ó tem uma mesinha até para cortar as coisas olha que bacana a gente botar as coisas aqui tem uma lixeirinha aqui botar seu saco de lixo para levar para casa alguém esqueceu não levou ó tem essas mesas aqui ó de pedra com banco gente que delícia já pensou de um churrasco aqui nesse lugar sentado aqui olha sentado aqui debaixo dessas árvores aqui ó com essa natureza olha só isso aqui gente um churrasquinho aqui tem vários gente ó tem vários aqui tem um ali tem outro lá outro ali tem vários em volta aqui essa aqui então é a área de churrasqueira que o pessoal vem fazer almoço fazer churrasco aqui a gente fazer um aniversário aqui olha que bacana que seria fazer uma festinha de aniversário aqui com poucas pessoas devem poder fazer também né ou fazer um almoço de final de semana e domingo fazer essa churrasqueira para cá ou usar essa churrasqueira aqui mesmo é só botar o carvão aqui ó e fazer seu churrasquinho aqui só tem que saber como é que faz né gente deve ser organizado de algum jeito mas aí eu não sei como é que faz você se informa direitinho na portaria mas olha já pensou gente meu Deus do céu fazer um churrasquinho aqui passar um domingo aqui descansando debaixo dessas árvores aqui uma vista dessa aqui uma sombra gostosa essa aqui ó ai meu Deus do céu não deu até vontade aqui atrás de mim tem o pessoal fazendo churrasco claro que não vou filmar ninguém né não vou mostrar mas gente eu já me imaginei eu sentado nessas mesinhas aqui olha tem uns lugares maiores tá vendo ali embaixo ali ó tem outros maiores tudo debaixo das árvores aqui ó olha sabe que bacana gente o espaço é muito gostoso gente nossa eu tô apaixonado eu não imaginava que tinha um lugar tão espetacular tão maravilhoso como esse aqui em Juiz de Fora em pensar que a maioria das pessoas nem deve conhecer isso aqui né e nem deve saber que isso aqui é tudo de graça é do povo que pode usar aproveitar a vontade agora que eu descobri eu não saio mais daqui não tá é pertinho de casa gente é 15 minutos de carro de carro não tem 15 minutos acho que uns 10 minutos não dá pra vir a pé gente bicicleta muito pertinho de casa nossa eu vou estar sempre por aqui aqui vai ser minha casa agora com certeza então é isso aí pessoal vou encerrar o vídeo por aqui sentado nessa mesa maravilhosa de pedra aqui ó com banquinho gostoso debaixo dessas árvores aqui ó esse lugar maravilhoso churrasqueira ali atrás que eu queria estar fazendo um churrasquinho e com certeza né com essa luz maravilhosa que é uma luz muito boa aqui ó nessa sombra aqui debaixo das árvores olha que bacana gente olha gente eu tô impressionado eu nunca imaginei que tivesse um lugar tão legal tão bacana aqui em Juiz de Fora sem você aproveitar e passar seu fim de semana sua tarde aí sua folga igual eu tô fazendo aqui meu dia de folga hoje então vou aproveitar pra encerrar o vídeo por aqui já mostrei o parque todo aqui pra vocês acho que não esqueci de nada mas é bem grande tem bastante coisa pra vocês fazerem por aqui venham que vocês vão aproveitar e vão se divertir muito gente pode ter certeza o senhor vão amar esse lugar aqui se você é daqui da cidade vem pra cá se você não é vem conhecer tá que o senhor vão ficar apaixonado então é só procurar no Google lá joga parque municipal de Juiz de Fora que vocês vão achar tá é fácil fácil vai achar tem informações tem telefone tem site tem como chegar tem tudo tem tudo 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 aqui ó então vem fazer seu piquenique vem fazer seu churrasco seu almoço passar o fim de semana vem distrair a cabeça vem passear vem 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 aproveitar que é de graça do povo é seu, é meu, é nosso então vamos aproveitar com certeza tá bom então com essa luz maravilhosa aqui tá uma luz tão gostosa aqui gente ó da filmagem uma sombrinha gostosa vou encerrar o vídeo por aqui agradeço a todos por estarem aqui comigo até hoje no meu canal no nosso canal né participando, se inscrevendo compartilhando os vídeos não esqueçam de fazer um joinha pra ajudar o canal aí que é muito importante joinha ajuda pra caramba tá e compartilha os vídeos pra chegar cada vez mais gente aqui no nosso canal tá bom um grande beijo pra todo mundo fiquem com Deus e até os próximos e os próximos e os próximos vídeos valeu gente bom fim de semana pra todos aí valeu tchau 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 tchau